Agora um dado preocupante, ó, 138 cidades mineiras decretaram situação de emergência por conta da forte estiagem. Em algumas regiões não chove há mais de 100 dias. Fantônia tá chegando. Fantônia, Fantônia, eu vou dizer que nós estamos fora dessa, porque caiu uma aguinha aqui, viu, Fantônia, esses dias. Mas a estiagem tá aí, né? Pois é, Nicomédias, vale ressaltar que Araçuaí foi considerada a cidade mais quente do Brasil nos 5 mil municípios. Isso não vai muito longe, não. E aí já saiu a primeira lista das cidades com problemas por conta da estiagem. Fruto, evidentemente, dos efeitos climáticos em todo o planeta, mas também, Nicomédias, não podemos deixar de ser inocentes, de não reconhecer que o ser humano também tem dado uma contribuição considerável para essa questão climática na região. E a região nordeste de Minas, evidentemente, tem as cidades que são cíclicas nessa lista de estiagem muito forte. Falta de água aí, se decreta a situação de emergência. Vou até relembrar aqui, Nicomédias, falei de Araçuaí, nós vamos lembrar uma situação muito curiosa, ano passado, que a cidade de Carlos Chagas, por exemplo, entrou em um mês com a situação, o decreto de emergência, e no outro estava com o decreto por conta da chuva, a inundação na cidade. Então, são as mudanças climáticas que acontecem na região. Então, de agora até o final do ano, é realmente essa situação da seca. Desses municípios que decretaram situação de emergência e vão receber ajuda de parte do Estado, de parte da União, pelo menos 10%, mais de 10%, pouco mais de 10% estão aqui no Nordeste Mineiro. Mas, conforme você disse, uma das cidades que está com essa questão do decreto é a cidade de Águas Formosas e recebeu chuva nos últimos dias. Mas não é o suficiente, Nicomédias, para recarregar os reservatórios, os rios, os córregos e, principalmente, chegar... Aí, as pessoas ficam dependendo das reservas de água que tem no subsolo. Nicomédias, o melhor mesmo é a gente começar a pensar e repensar o comportamento de proteger o meio ambiente para não ter esse problema cíclico da hora enchente, hora seca. É a situação crítica aqui do Nordeste Mineiro, Nicomédias. É a confusão que nós arrumamos com o tal do meio ambiente, com o clima, né, Fantônia? Nós brincamos com esse clima, né? Negócio de efeito estufa, é não sei o quê, não sei o quê. É o ninho. Fantônia, Fantônia, você manda um munká de chuva para cá, rapaz. Você junta com o Vitor Cui aí e vocês dois vão para a Praça da Preguiça aí, pega essas preguiças pela mão e faz a dança da chuva aí, rapaz. Oxi! Faz a dança da chuva e manda ela para cá, para nós aqui, ó. Ei, Fantônia, não é brinquedo não. A estiagem resseca, né? A gente fica perdendo voz direto, hein, Lamonê? Garganta arrebenta a gente, meu Deus. Mas o Papai do Céu mandou uma chuvinha aí esse fim de semana para nós. Pouquinha, mas veio, veio, veio. Foi, Benson. Manda mais, Papai do Céu.